Sou determinado, sou determinado, sou determinado. Nós também precisamos praticar. Nós também precisamos praticar. Nós também precisamos praticar. O que devo vestir? O que devo vestir? Isto é adequado? Isto é adequado? Isto é adequado? Quero atenção. Quero atenção. Quero atenção. Me diga a verdade. Me diga a verdade. Me diga a verdade. Você está mentindo? Você está mentindo? Você está mentindo? Eu estava aqui. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Onde está o professor? Onde está o professor? Onde está o professor? Onde está o professor? Você sabe a resposta? Você sabe a resposta? Você sabe a resposta? Estou ficando em um apartamento. 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 É uma decisão difícil. Como terminou? Como terminou? Como terminou? Nós temos licença? Nós temos licença? Quando posso vê-la? Quando posso vê-la? Quando posso vê-la? É a sua vez. É a sua vez. É a sua vez. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Quem é o melhor? Podemos nos ver? Podemos nos ver? Podemos nos ver? Como pode falar isso? Como pode falar isso? Como pode falar isso? Você tem pouco tempo. Você tem pouco tempo. Você tem pouco tempo. Foi de propósito. Foi de propósito. Foi de propósito. Não foi a minha intenção. Não foi a minha intenção. Não foi a minha intenção. Sempre acontece. Sempre acontece. Sempre acontece. Todos estão ocupados. todos estão ocupados. Todos estão ocupados. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Tudo vai estar bem. Tudo vai estar bem. Tudo vai estar bem. Quem esqueceu? Quem esqueceu? Quem esqueceu? Você recebeu a minha mensagem? Você recebeu a minha mensagem? Você recebeu a minha mensagem? Nos ganhamos. Nos ganhamos. Nos ganhamos. Nos perdemos. Nos perdemos. Nos perdemos. Meu amigo está aqui. Meu amigo está aqui. Meu amigo está aqui. Estou fazendo isso agora. Estou fazendo isso agora. Estou fazendo isso agora. Agora é o momento perfeito. Agora é o momento perfeito. Agora é o momento perfeito. É a minha decisão. É a minha decisão. E a minha decisão. É um fato. É um fato. É um fato. Ninguém está escutando. Ninguém está escutando. Ninguém está escutando. Eu perdi o meu telefone. Eu perdi o meu telefone. Eu perdi o meu telefone. Eu não sei onde está. Eu não sei onde está. Eu não sei onde está. Nós vamos tentar fazer o melhor. Nós vamos tentar fazer o melhor. Nós vamos tentar fazer o melhor. Eu vou visitar você. Eu vou visitar você. Eu vou visitar você. Me passe o seu telefone. 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 Estão bem? Meus pais estão bem. Meus pais estão bem. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? O alarme está ligado. O alarme está ligado. O alarme está ligado. Eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta. Sou o primeiro aqui. Sou o primeiro aqui. Estes são seus filhos? Estes são seus filhos? Estes são seus filhos? Como foi o seu trabalho hoje? Como foi o seu trabalho hoje? Como foi o seu trabalho hoje? Você deve estar cansado. Você deve estar cansado. Você deve estar cansado. Você pode me dizer? Você pode me dizer? Você pode me dizer? Eu estava distraído. Eu estava distraído. Eu estava distraído. Desculpe. Não prestei atenção. Desculpe. Não prestei atenção. Desculpe. Não prestei atenção. Você pode me ensinar? Você pode me ensinar? Podemos nos ver amanhã? 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 Estou sujo. Estou sujo. Estou sujo. Estou lavando a roupa. Estou lavando a roupa. Estou lavando a roupa. Vou estar fora. Caso você precise de mim. Vou estar fora. Caso você precise de mim. Vou estar fora. Estou fora. Estou fora. Estou fora. Caso você precise de mim. Ninguém está em casa. Ninguém está em casa. Ninguém está em casa. Ninguém está em casa. A? Estou na vida. É. As aulas foram canceladas. Não há trabalho hoje. Não há trabalho hoje. Não há trabalho hoje. O clima está ruim. O clima está ruim. O clima está ruim. Estou tentando me concentrar. Estou tentando me concentrar. Estou tentando me concentrar. Você pode desligar a televisão? Você pode desligar a televisão? Você pode desligar a televisão? Você pode desligar o rádio? Você pode desligar o rádio? Você pode desligar o rádio? Feche a porta. Feche a porta. Feche a porta. Temos uma reunião hoje. Temos uma reunião hoje. Temos uma reunião hoje. Eu acordei cedo hoje. Eu acordei cedo hoje. Eu acordei cedo hoje. Eu preciso de férias. Eu preciso de férias. Eu preciso de férias. O filme ia começar. O filme ia começar. O filme ia começar. O filme ia começar. Não faça o barulho. Foi bom? Foi bom? Foi bom? Venha conosco. Venha conosco. Venha conosco. Eu vou estar o dia todo aqui. Eu vou estar o dia todo aqui. Eu vou estar o dia todo aqui. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não tenho nada o que fazer. Não tenho nada o que fazer. Não tenho nada o que fazer. Como está indo o seu dia? Como está indo o seu dia? Como está indo o seu dia? Cadê? 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 Cadê as chaves? Cadê as chaves? Cadê as chaves? Eu perdi as minhas chaves. Eu perdi as minhas chaves. O que há no e-mail? 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 Quero fazê-lo de novo Quero fazê-lo de novo Quero fazê-lo de novo Você está comigo? Você está comigo? Você está comigo? Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você O carro não está funcionando O carro não está funcionando O carro não está funcionando Estou me perguntando o porquê Estou me perguntando o porquê Estou me perguntando o porquê Você acredita em mim? Você acredita em mim? Você acredita em mim? É fácil de lembrar É fácil de lembrar É fácil de lembrar Essas são perguntas fáceis Essas são perguntas fáceis Quem sabe a resposta? Quem sabe a resposta? Quem sabe a resposta? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Meus planos estão arruinados Meus planos estão arruinados Meus planos estão arruinados Aconteceu de repente Aconteceu de repente Aconteceu de repente Como aconteceu? Como aconteceu? Como aconteceu? Não me importo Não me importo Não me importo Não me importo Ninguém se importa Ninguém se importa Ninguém se importa O que você escreveu? O que você escreveu? O que você escreveu? É recomendável É recomendável É recomendável É recomendável Obrigado por me dizer a verdade 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 Todos estão aqui Todos estão aqui. Todos estão aqui. É muito forte. É muito forte. Eu fico distraído facilmente. Eu fico distraído facilmente. Eu fico distraído facilmente. A prova foi difícil. A prova foi difícil. A prova foi difícil. Eu estudei. Eu estudei. Eu estudei. Você vai praticar hoje? Você vai praticar hoje? Você vai praticar hoje? Como estão as coisas? Como estão as coisas? Como estão as coisas? Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Você quer um pouco de água? Você quer um pouco de água? Você quer um pouco de água? O que mais você tem? 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 O que mais vocês têm? O que mais vocês têm? Eu não me lembro. Eu não me lembro Eu não me lembro Eu lembro o que aconteceu Eu lembro o que aconteceu Eu lembro o que aconteceu Isso foi doido Isso foi doido Isso foi doido Você está escrevendo isso? Você está escrevendo isso? Você está escrevendo isso? Isto é valioso? Isto é valioso Isto é valioso Foi muito importante para nós Foi muito importante para nós Foi muito importante para nós Estou disposto Estou disposto a fazê-lo A fazê-lo Estou disposto a fazê-lo Você se exercita? Você se exercita? Você se exercita? Você se exercita? Eu me exercito todos os dias Eu me exercito todos os dias Eu me exercito todos os dias De quem foi essa ideia? De quem foi essa ideia? De quem foi essa ideia? Você está com calor? Você está com calor? Você está com calor? Você está com frio? Você está com frio? Você está com frio? Estou suando. Estou suando. Estou suando. Preciso de uma bebida. 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 Estou me congelando. Estou me congelando. Estou me congelando. Está suave. Está suave. Está suave. Me dê um pouco. Me dê um pouco. Me dê um pouco. É um bom filme. É um bom filme. É um bom filme. Você já o assistiu? Você já o assistiu? Você já o assistiu? Passou muito tempo. Passou muito tempo. Passou muito tempo. Já terminei tudo. Já terminei tudo. Já terminei tudo. Os policiais estão aqui. Os policiais estão aqui. Os policiais estão aqui. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Todos querem ir. Todos querem ir. Todos querem ir. Há alguma explicação? Há alguma explicação? Há alguma explicação? A comida está quente. A comida está quente. A comida está quente. A comida está fria. A comida está fria. A comida está fria. Dê pra mim. Dê pra mim. Dê pra mim. Dê pra mim. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Vou chegar cedo. Vou chegar cedo. Vou chegar cedo. Foi um bom dia. Foi um bom dia. Foi um bom dia. Foi dramático. Foi dramático. Foi dramático. Vamos aguardar você. Vamos aguardar você. Vamos aguardar você. Onde você estava? Onde você estava? Onde você estava? Você é muito útil. Você é muito útil. Você é muito útil. Você é muito útil. Isso me faz feliz. É a minha paixão. É a minha paixão. É a minha paixão. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Onde fica esse lugar? Onde fica esse lugar? Onde fica esse lugar? Você está pronto para amanhã? Você está pronto para amanhã? Você está pronto para amanhã? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Preciso isso. Preciso isso. Preciso isso. Estou muito agradecido. Estou muito agradecido. Estou muito agradecido. Caiu. 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 Gostei de conversar com você. Gostei de conversar com você. Gostei de conversar com você. É a minha vez. É a minha vez. É a minha vez. Quem você está procurando? Quem você está procurando? Quem você está procurando? Preciso ajuda com a minha pronunciação de inglês. Preciso ajuda com a minha pronunciação de inglês. Preciso ajuda com a minha pronunciação de inglês. Posso te ligar agora? Posso te ligar agora? Posso te ligar agora? Como você pronuncia isso? Como você pronuncia isso? Como você pronuncia isso? Foi cancelado. Foi cancelado. Foi cancelado. Talvez da próxima vez. Talvez da próxima vez. Talvez da próxima vez. Está vazio. Está vazio. Está vazio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Quem você acha que foi? Quem você acha que foi? Quem você acha que foi? Você pode fazê-lo? Você pode fazê-lo? Você pode fazê-lo? Você pode trazer? Você pode trazer? Você pode trazer? Posso trazê-lo? Posso trazê-lo? Posso trazê-lo? Meu telefone não está funcionando. Meu telefone não está funcionando. Meu telefone não está funcionando. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Você gosta? Você gosta? Você gosta? Estamos longe. Estamos longe. Estamos longe. Você pode me esperar? Você pode me esperar? Você pode me esperar? Não me deixam ir. Não me deixam ir. Não me deixam ir. Assustei você? Assustei você? Assustei você? Quais são os requisitos? Quais são os requisitos? Quais são os requisitos? Quais são os requisitos? Lá? Você já está quase lá. Você está dirigindo aí? Você está dirigindo aí? E você está dirigindo aí? Preciso de silêncio. Preciso de silêncio. Preciso de silêncio. Eu preciso de um computador. Eu preciso de um computador. Eu preciso de um computador. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão. Foi uma má decisão. Foi uma má decisão. Foi uma má decisão. Quando começa? Quando começa? Quando começa? É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Você precisa praticar. Você precisa praticar. Você precisa praticar. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou te ensinar. Vou te ensinar. Vou te ensinar. Vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Obrigado.